Malu que será quase a semana rua, Timor-Leste, ela resiste a caso for um infectado COVID-19, mas bem número, hein? Resultado, análise, laboratório, a mutu, atos rua, o aluno, lura, sencê. Enquanto o cidadão na BCR, lá em confinamento, na INC, anulo. Coordenador, força, tarefa, prevenção, mitigação, COVID-19, Sérgio Lobo, até tem. Se lideram a atos rua, o aluno, lura, sencê. Serrei resultado, pois análise, laboratorio, no rio, irmão, atos rua, sencê, resultado negativo. Número de testes no bitahalona, bem, jovem ida, atos se é rua, sencê. Caso confirmado, rua, sencê. Caso recuperado, rua, sencê. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.